Oi Brasil, bom dia, tudo bem? Estou aqui na Leve Lingerie mostrando pra vocês nessa live um dia maravilhoso de compras que hoje é sabadão, tá? Hoje é que dia do mês? Fala pra mim. 11 de julho, né? Verdadeiramente estamos aqui pra mostrar pra vocês como funciona a calçada da fama de Nova Friburgo, a capital da moda íntima, tá? Vou começar pelos preços que adoçam o seu dia, que vão te deixar mais bonita, mais feliz e vão te deixar rica, muito rica! Vem aqui comigo, olha ali, 7,90, Sutiã Bojo, microfibra em promoção, tá? São esses aqui maravilhosos, né? Todos esses, né menina? Tem esses enormes aqui, que a senhora quer cheinha, vai se sentir confortável, isso é microfibra, né? Lembrando pra ela, que aqui tem que ter, todos os decretos municipais tem que ser seguidos, né? Usar máscara, gel, né? Álcool em gel e tudo mais. Manter o distanciamento social um do outro, de mais ou menos 2 metros e duas pessoas por vez, né? E vocês podem atender? Verdade, o prefeito falou pra mim ontem, tá? Porque a menina ali é nova, ela não me conhecia não. Dá tchauzinho, pessoal. Como é seu nome? Brenda. A Brenda. A Brenda vai atender vocês, né Brenda? Vou sim. Camisete renda, 6,90. São esses aqui, né? Verde, ó, amarelo. Essa renda, ela é diferente do antigamente, vou te explicar como. Antigamente as rendas eram grossas, ásperas, pinicavam. Hoje a renda tem, assim, esse glamour. É, renda jacatrônica, é, produto nacional, sabia? Então você tá aprendendo hoje no canal. Ela que é nova, ela vai aprender bastante com a gente, também vou aprender com ela. Ela falou que só tem 25 anos, né? Dá pra aprender bastante, né menina? Olha ali, sutiã plus bojo. Plus size, meninas. Você que pedir, ó, ó o vermelhão. Muito delicado mesmo. Vou tirar um aqui do cabidinho. Inclusive eu queria até revelar. Você pode abaixar aquele som pra mim, por causa de direitos autorais? Muito obrigado, tá? Esse plus aqui tá maravilhoso, né? Bom dia. Bom dia. Fala bom dia com o brasileiro. O brasileiro te ama, você já ficou famosa, né? Como é seu nome mesmo? O pessoal sempre pergunta. Como? Isabel. Isabel, lábios de mel, olha ali. Olhos de mel, né? Olha que legal, né Isabel? Ó, eu vou te falar, Isabel, sabe por que elas vão adorar esse daqui? Porque ele tem aço na sustentação, você sabia? Na regulagem. E quando a mulher vai na balada, que vai ser liberada a qualquer momento, né? No cinema, no casamento, pode rebentar. Você sabia aquele de plástico? Esse não. Por isso que a leve lingerie é assim, top de linha no mercado, né? Hoje eu tô com muita calma, vocês notaram? Que eu tô passando devagar a câmera, tá? Tô respirando com dificuldade que eu tô de máscara, tá ok? Mas dá pra fazer um trabalho excepcional. Conjunto Bojo, 13,90. Esse é de marca, não vou revelar marca. Hoje eu não quero saber de marca. Quero saber só dessa marca maravilhosa que me patrocina, que é a Leve. Leve com você para a vida toda, né menina? Uhul! E hoje é o sabadão. Que ela vai me dar audiência e vai ficar rica. Muito lindo isso, né? Conjunto Tira, 17,90. Até esses maridos adoram, né? Olha o nome, Conjunto Tira. Muito lindo, né? Vou mostrar pra você a calcinha. Essa calcinha é maravilhosa, né? Ela tem renda no bumbum. Ela tem esse... Isso aqui é microfibra, ó. Todo chanfradinho, com várias cores. Tem com verde, com branco. Tem com lilás, rosa, tá? Esse conjunto estampado, olha ali. Vou mostrar pra você. 14,90. Muito lindo também, né menina? Fala pra mim. Bojão fita. Por quê? Você tem sempre que tá na fita, né? A mulher tá na fita, tá bonita. Tá bonita! Duas colheres e meia. Brincadeira. Ali, ó. Isso aí é uma propaganda do YouTube. Eu sempre brinco com as meninas, tá menina? Você vai falar que eu sou doido? Mas não sou não, tá? Aqui tem uma renda, tem sitim. E eles atendem aqui pelo WhatsApp, não é verdade? Tem. Esse aqui vale 50 reais. Mas elas estão venderam por 14,90. Faltou o ar. Máscara é muito bom, né? Evita contaminação. Mas pra o apresentador é bem complicado, né meninas? Vai. Conjunto pérola. Ele tem cheio de pérola, né? Aquela mulher que quer sentir Dubai, né? Quer sentir Israel. Olha que lindo. Muito lindo esse. Todo de renda, com lacinho. E aqui tem muitas fábricas de lacinho, né? Então são maravilhosos os lacinhos. Vou pegar a calcinha pra você ver, ó. Conjunto pérola, 18,90. Esse conjunto aqui na vitrine de um shopping em Goiânia, ou Brasília, ela pode vender por quanto? Fala pra mim. 59. 59 reais. E não é feio, tá? Pedir, tá? Vou te explicar por quê. Porque tem que pagar o... Ai, como é que fala? Condomínio, né? Tem que pagar o funcionário. E é pra senhora ganhar 400% de lucro, não é verdade? Aí dá pra ela ficar rica, não dá? Dá. Então, gente, hoje eu tô que tô, tá? Hoje eu tô feliz. Tô fazendo um vídeo maravilhado. Conjunto Daiane. Olha ali que lindo. 14,90. E esse vídeo é ao vivo, tá? Daqui a pouco você vai assistir, tá? Não se iluda não, hein? Olha que lindo. Esse aqui dá pra usar como peça principal, não dá? Dá. Esse cropped que fala, né? Não é bonito? É bonito. Eu não usaria não, mas é muito bonito, né? Elas estão rindo. Eu quero tirar um sorriso do rosto delas pro tadinha, que elas trabalham muito, né? Nessa pandemia o pessoal vem trabalhar com medo, né? Deixa a família em casa, não é isso? Que negócio também. É, a gente tá trabalhando porque precisa, né, meninas? E eu indico a você, quando estiver aqui na capital da moda íntima, a única, incondicional e verdadeira, que você venha toda com proteção, tá? Capa do bate, uma máscara, tá? Escafrando aquele que vai na NASA. Tudo que você puder botar, melhor. Por quê? Você evita de trazer o vírus e evita de levar também, né? Então a gente não vai... Aqui não tem o vírus, claro, com certeza que estão usando toda a medida de proteção, mas a pessoa tem que se proteger, não é isso? Então vamos falar de coisa boa? Vamos, vamos continuar. Aqui embaixo são as camisolas, né, meu amor? Isso. Quanto custa? Vamos lá. Microfibra, nome Giovana, tá? R$14,90. E tá desde o Natal esse preço, tô vendo ali a árvore de Natal lá? Desde o Natal que tá R$14,90. Eu já passei aqui no Natal e era esse preço mesmo. Tem amarelo, tem com detalhes em florzinhas, florzinhas amarelas, né? Então é Poá. E esse aqui? É. Poá? É o nome? Não, é de bolinha. De bolinha não. O de bolinha. Aquele ali que é Poá? Isso. Esse aqui é Poá? Isso. Muito lindo, né? Amei. Olha a marquinha ali, mais famosa do Brasil. Leve lingerie. Muito show. E esse é GG, né? Bem generoso, né? Por que que tem que ser generoso? Às vezes tem empresário que não pensa nas coleguinhas. Como assim? Vou tentar te explicar. Eles vendem o produto menor pra faturar mais, né? Pra ter menos tecidos. À leve, não. Olha ali o tamanho da Plus. Olha que lindo. Esse tamanho aqui, você sabe dizer, tá ali 52, ó. Esse é toda a linha Plus pra você. Tem várias cores, né, meu amor? Tem. R$19,90 somente. Tá? Então é assim, é um centavinho a mais, mas também você leva duas camisolas numa, né? Muito lindo isso. Dá até pra uma grávida, né? Olha que lindo. Essa daqui, menina. Ops. Esse aqui. Esse bóler tá quanto? Você sabe? Ele tá ganhando R$6,50. Só R$6,50? Só. Muito lindo, né? Muito show mesmo. Ali é a linha de sex shop, tá? Pra você quer entrar, tá? É liberado. Maiores de 18 anos podem comprar a linha sex shop, não é isso? Muito show, né? E aqui nós temos sutiã enchimento, R$7,90. Olha que lindo. Ele já vem com enchimento, ó. Ele é grossão, tá vendo? Você que quer sentir cheia, bonita, né? A cropped vive é R$16,90. Esse é um charme, né, menina? Esse é o mais bonito que eu já vi até hoje, tá? Olha que lindo. Muito show mesmo. E vários. Esse aqui, esse croppedzinho, tá sem preço. Você sabe? Esse é um charme, né? Olha o lilás. Alça de ferro, ó. Né? A gente tá sem o precinho. Pergunta pra ela. Depois eu vou revelar o preço desse, tá, gente? Vamos no conjunto Thule. Thule. Ele é muito lindo. Olha só. Tá saindo R$14,90 o conjunto Thule, tá? Muito show esse aqui também, tá? Esse aqui tá quanto, meu amor? R$9,90. R$9,90, mas é uma gracinha, né? Olha que lindo. Todo reforçado. Ele tapa as imperfeições. Ele tem renda no busto, né? Bastante renda. Eles não economizaram, né? Isso é verdade. Seu nome é mesmo que você falou? Brenda. Ô, Brenda, eles não economizaram, né, Brenda? É renda no sutiã todo. No sutiã todo. Você pode ver que ele é todo envolvido em renda. E ele é um charme. E é barato o R$9,90, eu acho. Muito barato mesmo. Esse amarelinho, então, aqui. Olha que detalhe esse amarelo. Gente. Vocês estão gastando, hein? Esse é R$9,90, né, meu amor? Tá aqui. Ela que sabe o preço. Vou perguntar, porque a menina fica perguntando. Quanto é esse aqui, meu amor? Só esse. R$9,90. R$9,90. Olha que lindo, gente. Tem umas flores. Tá vendo na calcinha? Ele é muito maravilhoso. Tá mega maravilhoso. E aqui eles vendem cueca, tá? Eles vendem suma canção. Eles vendem toda a linha de hobby. Toda a linha de sutiã. A calcinha caretso onda aqui é a mais barata do Brasil, tá? Se não me falem a memória, é R$2,90. Olha lá. Tanga Caleçon. Vou mostrar pra vocês, ó. R$2,90. R$2,90. Muito barato. Eu vou agora mostrar o entorno do local. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Sou eu de qual cidade? Aqui mesmo, tá bom. Ah, legal. Olha aí. Leve lingerie, fantasia e sex shop. Loja de fábrica, atacado e varejo, tá? Eu tô encerrando assim esse mega trabalho. Mostrando pra vocês hoje. Sabadão. Tá? Tanga, saldo, microfibra. Eles colocam um saldão na entrada. A R$2,90, ó. E bojo Calvin, R$7,90. Calça rendada, R$7,50. Tanga, é laser, né? Corte a laser, tá? Tá custando R$3,90. E, pra terminar, esse sutiã aqui da porta é quanto? Sutiã da porta. R$7,90. R$7,90, tá? Pode pegar aqui à vontade, gente. Olha aqui, todos os modelos R$7,90. Bom, agora eu vou lá pra dentro que eu quero saber o novo WhatsApp pra falar pra vocês. Ah, por favor. Olha aqui. Sunga Praia com marca, ó. Você vai se sentir quando voltar às praias, né? Quando as praias voltar. Já voltou pra corrida, pra fazer exercício, mas pra natação já vai voltar há algum tempo. Sunga Praia, promoção R$19,90. Melhor preço do Brasil também, tá? Fala pra mim o WhatsApp. Alguém sabe? O WhatsApp pra eu poder terminar essa live ao vivo pra vocês. Tá? Tá bom. Daqui a pouco eu volto. Não vai ter condição de ficar esperando. Eu vou colocar esse WhatsApp na descrição. Você não sabe mesmo não, né? Porque aqui mudou o WhatsApp, tá? Queria revelar o novo WhatsApp pra você. Bom, enquanto isso eu vou mostrando mais coisas. Bodicex, R$7,90, ó. R$7,50, aliás. Bodicex. É esses aqui, tá? Ó, várias cores, tá? Anota no papel pra mim aí. Bodicex, R$14,99. Fabicex, ele é todo de renda, tá vendo? Esse aqui tá uma gracinha. Esse é glamouroso, ó. Esse bodicex aqui, ó. Muito bonito mesmo, ó. Tá vendo? Tá saindo R$19,90. Bodicex, Carol. Carol, ó. Carol! Ó, R$21,90. Mas ele é lindo, né? Lindaço mesmo, ó. Tá? Várias cores. É... Short doll e camisola. R$14,99. Olha aqui. Vem um short doll e uma camisola. Tudo pro R$14,90. Pode tá vendendo lá R$50,00, R$60,00. Camisola Bruna. Olha aqui. Com bijuteria na frente, tá? Toda geladinha, microfibra, ó. Tô pegando o tecido aqui, é maravilhoso, tá? Apenas R$18,90. Tá ok? Vamos encerrando, então, nossa live. Eu vou divulgar pra vocês o WhatsApp. Obrigado aí, meninas! Olha, elas estão de plantão atendendo vocês a partir de segunda-feira pelo WhatsApp, não é isso? E hoje é dia de vender na loja. Olha que lindo. Tá chegando mais gente. Muito obrigado. Olha aqui o WhatsApp. 999-15-4604. O DDD é 22, tá? 999-15-4604. Todo mundo comigo agora. Vem pra leve lingerie. Vocês estão me aparecendo no vídeo. Vai lá. Vem pra leve lingerie agora. 1, 2, 3, já. Vem pra leve lingerie. Isso, brother. Chegou o brother aí. Gente, beijão pra vocês. Bom sabadão. Uhul! Fique rica! Uhul!